Boa noite meus amigos atletas do mundo inteiro graças a Deus hoje eu fiz uma grande corrida agora à noite é 8 da noite agora aqui em Campinas depois do meu trabalho de gari de manhã 40km para minha conta corrida de manhã da seta da manhã até uma da tarde no trabalho de gari 40km aí deu uma descansadinha de meio dia para tarde e agora 8 horas eu fui lá para o Taquarau que é de Campinas participar de uma grande corrida é na night running aqui de Campinas uma grande corrida aí e graças a Deus fiz um tempo bom deu 5km a prova tinha 10km e 5km eu corri a prova de 5km fiz um tempo de 20 minutos e 40 segundos deu 5km e 100m graças a Deus fiquei feliz com o resultado depois depois de correr 40km de manhã não deu tempo de descansar muito e ainda consegui concluir nesse tempo aí e agora é a sequência dos treinos graças a Deus e vamos entrar semana firme treinando treinando e domingão que vem também tem outra corrida para a gente correr 10km então vamos em busca de melhores resultados meus amigos é nós vamos em busca de 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 três e cinquenta por km ter que acabar a prova hoje eu consegui manter dois km para três e cinquenta e cinco aí depois os três km final mantive quatro e oito quatro minutos e dez segundo quatro minutos quatro segundo aí fechou a fechou a prova sem caindo então é isso aí vamos em busca de manter a base dos quatro época em ter que acabar a prova Deus quiser é é é risco nas antigas que ocorria dois três anos atrás três quarenta e cinco três cinquenta e cinquenta e cinco então vamos em busca de resultados de novo e vamos preparar e acreditar sempre é nós galera boa boa semana de 30 vocês boa competição amanhã é domingo quem vai competir bom treino para quem vai competir treinar amanhã também é nós fico com Deus todos vocês e vamos que vamos abraço é nós